Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, faz o seguinte, aumenta a sua TV aí, aumenta a sua TV, porque nós temos notícia boa aqui no programa, Ricardinho, coloca o aplauso aí, para que o pessoal possa entender a situação. Olha o que aconteceu em labra minha gente. Na madrugada desta sexta-feira, por volta de uma hora, um homem chamado Adalberto Santos de Lima, de 26 anos, ligou para a polícia para pedir ajuda minha gente, para que eles levassem a sua esposa para o hospital, pois a mesma estava entrando em trabalho de parto e segundo o Adalberto, ele não estava conseguindo completar a ligação para o hospital para que a ambulância fosse buscá-la em sua casa. Foi então que a guarnição composta pelo cabo Camussa e o cabo Amorim deslocaram para a residência do solicitante, do Adalberto, para prestar o devido apoio. E durante o deslocamento para o hospital, minha gente, houve o rompimento da bolsa. E aí a mulher começou a dar início ao trabalho de parto, os policiais militares passaram a ajudar no trabalho de parto e orientaram a mulher, que estava no interior da viatura, para que tudo corresse bem no nascimento da criança. Já que não havia mais risco, então eles chegaram lá no local. O pessoal do hospital ficou todo impressionado com o que estava acontecendo, mas ajudou. E olha aí, essa foto aí, a mãe está bem, a criança está bem. É isso que vale a pena, belíssimo trabalho da polícia militar em Maués, né? Vale destacar que foi em Maués. Então, gente, é isso aí. Isso nós temos que mostrar em Maués não, minha gente. É em Lábia, Chevena. Em Maués é outra situação. Continuamos no interior do Amazonas, porque em Maués foi deflagrada a Operação Cavalo de Troia. Olha só, para combater o tráfico de drogas. E quem conta essa história aí é a Meixa Piama, na tela do Namira. Exatamente, esses dois homens foram presos e esse menor de 15 anos, apreendido por policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar do município de Maués. O que aconteceu? Os PMs receberam um chamado onde informava que dentro de uma residência no bairro Santa Luzia, no município de Maués, havia drogas e armamentos dentro dessa residência. Os PMs imediatamente se deslocaram até o endereço informado para verificar se a denúncia era verdadeira. Chegando lá, eles encontraram essas três pessoas, que foi o Cairon Gonzaga, de 22 anos, e o Herbert Martins, de 26 anos. Com eles, a polícia encontrou duas sacolas com erva de maconha, 17 pedras de oxi, uma espingarda caseira calibre 16, um cartucho calibre 16, uma sacola com chumbo. Todos três foram apresentados na delegacia do município de Maués, onde foram indiciados por posse legal de arma de fogo e tráfico de drogas. O menor foi encaminhado para o Conselho Tutelar. Agora, todos os dois vão responder pelos seus crimes. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, May. Vale destacar aí que o menor vai ser liberado daqui a pouco. Vai ser liberado daqui a pouco, né? Infelizmente, porque essa legislação aí tem que mudar alguma coisa, porque não adianta. O camarada mata, tem 17 anos, mas mata, rouba, faz tudo que não presta e ainda continua livre? Não, May. Tem que aprender, tem que responder pelos seus atos. Vale destacar o belíssimo trabalho da polícia de Maués, que conseguiu aí desarticular esses camaradas. Olha só a quantidade de droga, os camaradas tudo ali com arma caseira, celular, tudo que não presta. Trabalhar não quer, levantar uma laje não quer, quer bater um cimento não quer. Agora, roubar, fazer distribuição de drogas é isso que eles têm. Né, minha gente? Olha só. Eu quero aqui agradecer sua audiência, a você que me assiste aí. O programa está chegando ao final. Quero mandar um abraço para o povo de Coari, o povo de Tefé, Cacau Pereira, Manacapuru, Itacoatiara, toda a região metropolitana e todo o interior do Amazonas. Um abraço para a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste de Manaus. Todo mundo, principalmente coroado, hein? Coroado em massa, assistindo o programa do Namira, tanto no Facebook, quanto no canal da nossa nova TV em Tempo. Minha gente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, por mais essa semana que você esteve aí com a gente. Segunda-feira tem compromisso marcado às 10h15, aqui na nossa tela da nova TV em Tempo, programa Namira. Então não esquece, olha só, se for curtir o final de semana, curta tranquilo, só se divirta e não comenta nada errado. Porque senão você pode entrar Namira. E olha só, minha gente, você sabe que toda vez que termina o programa Namira, amanhã fica um pouco mais bonita aqui na tela da TV em Tempo. Isso porque em seguida vem ela, a Márcia Lasmar. Fica do outro lado, Luiz, que é melhor para mim. Gente, boa! Fica do outro lado que é melhor para mim, Luiz. Do outro lado? É, vai lá. Ah, então vou para cá para o outro lado. Estou aqui do outro lado de a Márcia Lasmar. Isso, agora, olha aí, ó. Agora até mudou, ficou até mais iluminada. Tem problema aqui na câmera, tá? Ei, Luiz, e aí, cadê o Valdir? O que foi que houve? Rapaz, acho que o homem pegou o carro e foi direto para fazer. Foi curtir o final de semana. Acho que foi curtir o final de semana mais cedo. Ah, foi? Foi. Segunda-feira a gente pega aí. Beijo, Luiz. Tchau, minha amiga, fica com Deus. Um pouco de semana para você. Tchau, meu Deus. E aí, Luiz.